Então, daquelas três formas que eu falei, eu falei aqui de três formas. Então, nessa última forma aqui, não suporta query fold. Nessa última forma aqui, não suporta query fold. Se eu conectar direto na tabela, suporta query fold. Se eu conectar direto na view, suporta query fold também. Deixa eu ir na minha view de cliente, de custom aqui, esse cara aqui. Deixa eu dar um botão direito nela. Olha ele aqui. Se o exibir consulta nativa estiver habilitado, quer dizer que está acontecendo query fold. Olha só. Deixa eu vir aqui e eu vou apagar duas colunas aqui. Vou apagar duas colunas. Então, ele adicionou a tabela, a etapa de coluna removida. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um exibir consulta nativa. Na verdade, olha aqui. Eu só deixei cliente e categoria. Está aqui. Select cliente, categoria da minha view. Entendeu? Ele converteu aquelas etapas em um select. Então, minha carga está indo lá para a fonte. Não está aqui no Power Query. Então, isso é muito mais eficiente. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui.